No Rio de Janeiro, a convivência de Jove com a família está cada dia mais difícil. Eu e a Juma, a gente dispensa sua etiqueta, Paulo. Você não fale de boca cheia. Então, a senhora não puxa assunto à mesa. Jove, parou. Para. E na fazenda, Zé Leôncio resolve assumir a paternidade de Tadeu. Eu quero que todo mundo aqui saiba. Meu filho aqui é só um. Tadeu. Pantanal. José Leôncio desconfia da história de Muda. Guta acompanha Alcides até a tapera de Juma. Juma ameaça Madeleine e Zaqueu tenta acalmar a moça. Muda fala sobre o Velho do Rio para Filó. Nayara pensa em se vigar de Jove. Trindade afirma que a sucuri na canoa é o Velho do Rio.